Então, aqui, ó, subi as três carreiras, ó, de 30 pontos baixos, ó. Um, dois, três. Então, agora aqui, ó, deixei os dois pontos, já fiz o meu primeiro ponto aqui. Então, agora que eu vou fazer a troca de cor. Vou trocar aqui pela cor cinza. Então, agora, eu vou passar pelos dois pontos. Vou cortar aqui o fio branco. Vou pegar o cinza aqui, vou esconder um pouquinho o cinza aqui, pra dar um pouquinho mais de segurança na minha carreira. Então, agora, aqui, eu vou fazer quatro pontos baixos e um aumento por seis vezes. Então, eu vou fazer quatro pontos baixos e um aumento por três vezes na cor cinza. E quatro pontos baixos e um aumento por três vezes na cor branca. Porque eu tenho que ter três aumentos no cinza e três aumentos aqui na cor branca. Eu vou ficar no total da carreira com 36 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vou fazer um aumento aqui, uma vez. Vou pegar aqui meu marcador e vou pôr aqui em cima. Vou pôr meu marcador aqui. Então, eu fiz quatro pontos baixos uma vez. Vou fazer quatro pontos baixos a segunda vez. Um, dois, três, quatro. Um aumento. Duas vezes. Um, dois, três, quatro. Um aumento por três vezes, ó. O segundo, tá? Os dois juntos, vem aqui e faça um pontinho só no primeiro ponto. Vou fazer a troca de cor aqui. Vou subir aqui a cor branca. Vou apertar aqui pra fazer o nozinho. Um. Vou trocar aqui pra cor branca, ó. Vou pegar o branco aqui. Vou levar junto aqui pra dar segurança na carreira. Então, aqui eu fiz quatro pontos baixos e um aumento por três vezes. Então, eu vou fazer a mesma coisa no branco. Quatro pontos baixos e um aumento por três vezes. Vou ficar no total dessa carreira com 36 pontos. Então, eu finalizei aqui a carreira na cor branca com quatro pontos baixos e um aumento. Então, eu fiquei com dois pontos. Vou fazer um pontinho aqui no primeiro ponto. E vou trocar aqui pra cor cinza. Um, 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 um Vou cortar o branco. E agora, aqui, eu tenho que subir três carreiras de 36 pontos baixos. Então, eu tenho que ter 18 pontos baixos na cor cinza e 18 pontos baixos na cor branca. Então, aqui, agora, é só respeitar aqui a troca de cor. Fazer 18 pontos baixos no cinza e 18 pontos baixos no branco. Então, eu vou subir aqui as três carreiras e retorno pra gente dar continuidade na peça. Subi aqui, então, ó, as três carreiras de 36 pontos baixos. Onde tá o meu marcador, subi uma, duas, três. Agora, aqui, ó, vou começar a encher com fibra siliconada. Agora, conforme vai subindo, vocês vão enchendo com fibra. Aqui onde tem, ó, essa parte aqui, ó, do rabo, ó, vocês tentem colocar até aqui fibra, tá? Até aqui nessa parte, que não ultrapasse aqui pra colocar aqui no rabo. Somente aqui, ó. Ó, então, eu enchi um pouquinho aqui. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento por seis vezes. Sendo que são cinco pontos baixos e um aumento por três vezes na cor cinza. E cinco pontos baixos e um aumento por três vezes na cor branca. No total dessa carreira, tem que ter quarenta e dois pontos baixos. Então, vamos lá, ó. Então, vou fazer aqui um, dois, três, quatro, cinco, um aumento, uma vez. Vou pegar aqui, ó, meu marcador aqui, já vou marcar aqui o ponto, ó. E agora, eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento duas vezes. E agora, eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento a terceira vez. Então, eu fiz aqui, agora, eu vou fazer um pontinho aqui, vou deixar na agulha e vou fazer a troca de cor. Vou trocar pra cor branca. Vou cortar a cor cinza. Vou cortar a cor cinza. Vou pegar aqui, ó, por o cinza pra dentro, vou pegar o branco aqui, ó. Na cor branca, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na cor cinza. Cinco pontos baixos e um aumento por três vezes. Vai dar aqui no total de três aumentos em cada cor. Então, terminei aqui a minha carreira, então, com cinco pontos baixos e um aumento. Fiquei no total dessa carreira com quarenta e dois pontos baixos. Então, aqui, agora, a gente vai subir três carreiras de quarenta e dois pontos baixos. Sendo que são vinte e um pontos na cor cinza e vinte e um pontos baixos na cor branca. Então, vocês vão fazer vinte e um pontos na cor cinza e vinte e um pontos baixos na cor branca. Então, eu vou subir aqui as minhas três carreiras e retorno. Subi aqui, então, as três carreiras de quarenta e dois pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer seis pontos baixos e um aumento. Vou fazer seis pontos baixos e um aumento. Respeitando que aqui, eu vou fazer seis pontos baixos e um aumento por três vezes na cor cinza. E vou fazer seis pontos baixos e um aumento na cor branca. Aqui, eu já fiz a troca de cor. Então, eu vou fazer aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um aumento. Uma vez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um aumento. Duas vezes. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um aumento por três vezes. Ó, fiquei com dois pontos aqui. Vou fazer um ponto só no primeiro ponto pra fazer a troca de cor. E agora, então, no branco, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer seis pontos baixos e um aumento. Só que vou fazer três vezes. Vou fazer um nó pra fazer a troca. Vou cortar o fio cinza. Vou cortar o fio cinza. Vou fazer a troca aqui pra cor branca, ó. Vou pôr o cinza pra dentro, vou andar um pouquinho com o branco aqui pra esconder e dar firmeza aqui na carreira. Agora, aqui na cor branca, eu vou fazer igual eu fiz no cinza. Seis pontos baixos e um aumento por três vezes. Então, fiz aqui seis pontos baixos e um aumento por três vezes. Finalizo aqui, ó, a minha carreira com um total de quarenta e oito pontos baixos. Então, aqui agora, eu vou fazer a troca de cor, ó. Fiquei com os dois pontos. Vou fazer um ponto baixo só no primeiro ponto de base aqui. Vou mudar aqui, ó, o meu marcador aqui pra cima. Vou trocar pra cor cinza. Vou cortar o fio branco. Vou trocar pra cor cinza. Fazendo um ponto. Então, agora aqui, ó, eu vou subir três carreiras de quarenta e oito pontos baixos. Respeitando aqui a troca de cor. Então, a cor cinza, eu vou fazer vinte e quatro pontos. E na cor branca, eu vou fazer vinte e quatro pontos baixos. Totalizando o total de quarenta e oito pontos. Então, eu vou subir aqui as minhas três carreiras e retorno. Subi aqui as três carreiras de quarenta e oito pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer sete pontos baixos e um aumento. Então, eu já fiz a minha troca de cor. Vou fazer aqui sete pontos baixos e um aumento na cor cinza por três vezes. Então, eu fiz uma vez. Duas vezes. Fiz três vezes aqui. Então, agora aqui eu vou fazer a troca de cor. E vou fazer aqui na cor branca sete pontos baixos e um aumento por três vezes. Então, eu finalizei aqui na cor branca sete pontos baixos e um aumento por três vezes. Vou fazer a troca de cor. Fiquei no total dessa carreira aqui com cinquenta e quatro pontos baixos. Vou subir seis carreiras de cinquenta e quatro pontos baixos. Então, eu vou fazer vinte e sete pontos na cor cinza e vinte e sete pontos baixos na cor branca. Eu vou subir aqui as minhas seis carreiras e retorno pra gente dar continuidade.